Foi um jogo muito difícil, sabíamos que quem enfrentava uma grande equipe e correr atrás do resultado é sempre muito difícil, você tem que correr o dobro mas hoje está todo mundo de parabéns pelo sacrifício da equipe e estou muito contente pela vitória, por poder voltar a jogar no Parque dos Príncipes completamente cheio com a nossa torcida e estou muito contente, muito feliz tem que cada vez mais demonstrar os nossos objetivos nos jogos, da nossa qualidade demonstrar que tem que ganhar, que tem que vencer principalmente em casa porque a gente viu ano passado que não é fácil vencer a liga mas começamos muito bem, temos que seguir assim claro que temos que melhorar e queremos melhorar como equipe mas a seguir assim que com certeza a gente tem muita coisa boa pela frente se magnífica, é muito bonito ter toda a torcida de volta eu fiquei muito contente, muito feliz de ter a nossa atmosfera, a nossa torcida que não para de gritar e agora a seguir vencendo e com a nossa torcida do nosso lado que é o mais importante